Olha a cuequinha. Olha a cuequinha do véi. Pessoal isso é uma calcinha. Olha presta atenção. Olha a cor. Olha a cor. Não acredito. Olha para a cara do véi. Olha aí. Olha os dois agora na mesma tela. Tem uma tela. Você acha que esse véi... É boiola ou não é? Ele é gay? É gay. E ele disse que é uma meninazinha de 22 anos. Chumou? Chumou. Não perca tempo. Venha para a Clínica Sorrindo. Aqui na Avenida Sargento Hermínio no Presidente Kennedy. O telefone 3478 1222 ou 3478 0057.